Salve, salve, amantes da tecnologia! Tá começando mais um Hoje no Tecmundo. E no episódio do dia, a gente vai comentar sobre uma série de novos aparelhos celulares, como, por exemplo, o ASUS Zenfone Go, novidades também sobre os aparelhos da linha Nexus, temos também aí algumas curiosidades sobre o LG G5, e, é claro, algumas notícias bizarras, como um cara que tentou entrar num aeroporto com um case de celular que parecia uma pistola. Então vamos lá e fica ligado, porque é hora de ficar atualizado. E se você estava esperando para comprar o seu próximo celular, então se acalma, cara, espera mais um pouquinho, porque nós finalmente temos a data de lançamento do ASUS Zenfone Go. Se liga só! O próximo smartphone da ASUS chega em nosso país no dia 1º de outubro de 2015. A informação foi dada pelo site Android Pocket, que flagrou a loja oficial da ASUS comercializando acessórios para o dispositivo. Depois, a própria ASUS confirmou a informação e comentou que fará um evento em São Paulo para oficializar o dispositivo. O aparelho é Dual SIM e conta com especificações técnicas modestas, que você pode conferir na nossa notícia completa. O preço ainda não foi revelado, então fica ligado aqui no Tecmundo para mais informações. No dia 29 de setembro, a Google vai anunciar dois novos aparelhos da série Nexus. Um deles é fabricado pela LG e o outro pela Huawei. E agora temos mais alguns supostos detalhes sobre cada um deles. Vamos ver! A versão da Huawei, chamada de Nexus 6P, supostamente aparece em uma ilustração renderizada, que acreditamos fazer parte do material oficial enviado pela fabricante aos veículos de imprensa e lojas. A imagem bate com recentes vazamentos e mostra um detalhe intrigante. A parte traseira. Dá para ver uma barra na cor preta que cobra o smartphone. Mas a pergunta é, o que seria isso? Algo estético ou alguma novidade desconhecida? O que você acha? Já por parte da LG, temos o Nexus 5X, que teve suas supostas informações publicadas na página da Amazon na Índia. A publicação não trouxe imagens e foi rapidamente removida do ar. Mas, mesmo assim, conseguimos algumas especificações do produto. Ao que tudo indica, a versão de 16 GB virá nas cores azul, preto e branco, terá Android Marshmallow, tela de 5,2 polegadas, 2 GB de RAM, Snapdragon Exa-Core de 1,8 GHz, uma câmera com 12,3 megapixels na parte traseira e uma com 5 megapixels na frontal, e bateria de 2.700 mAh. Se tudo isso é verdade ou não, a gente fica sabendo no dia 29 de setembro, data em que rola o evento especial da Google. Então, fica ligado aqui no Tecmundo para a nossa cobertura completa. E agora vamos falar sobre mais um aparelho da LG, o LG G5. Surgiram supostas novas informações e, aparentemente, meus amigos e minhas amigas, o aparelho realmente é bem parrudo. Segundo o site G4 Games, o aparelho pode contar com o tão comentado chipset Snapdragon 820, uma evolução lógica, levando em consideração que esse deve ser um dos principais lançamentos de 2016. Com isso, a LG ignora de vez o Snapdragon 810, que ficou famoso pelos seus problemas com superaquecimento. Os boatos também indicam que o G5 deve ter uma câmera de 20 megapixels com o sensor customizado da Sony, que seria ainda superior ao G4. Se a LG continuar a tradição, o aparelho deve demorar sete meses para chegar, e até lá, com certeza, teremos mais informações. Fica ligado! Vem cá, qual foi o case de celular mais bizarro que você já viu? Tem vários, né? A gente anda pela rua, pelos shoppings e encontra umas paradas bizarras. Mas, ó, um cara resolveu entrar no aeroporto com um case que parece uma pistola. E o resultado, você já imagina, né? É um Joselite sem noção mesmo. Todo mundo sabe que aeroportos são locais em que a preocupação com a segurança é algo de altíssima prioridade. Mesmo assim, um homem não identificado decidiu ir até o aeroporto de Skifo, de Amsterdã, na Holanda, com um case em formato de pistola para carregar o seu iPhone 6. Assim que a ameaça foi identificada, a segurança praticamente fechou o aeroporto inteiro e somente um dos portões continuou operando. Depois de muito tempo, o cara conseguiu se explicar e o aeroporto continuou a operar normalmente. A gente não sabe se ele foi multado, mas temos certeza que ele é um baita sem noção, né? Todo mundo sabe que desde ontem o dólar está valendo R$ 4,00, né? E se você ficou desesperado com essa notícia, então segura a onda porque os preços dos smartphones vão aumentar 10% até o Natal. Isso porque mais um imposto vem aí. O fim da isenção da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS na venda varejista de eletrônicos entra em vigor a partir de dezembro deste ano e quem começa a arcar com a despesa é o consumidor. Com esse cenário, os aparelhos acabam se tornando mais valiosos e visados. Por isso, Marcelo Urcini, presidente da corretora Bem Mais Seguro, diz que a melhor tática é proteger o aparelho com o seguro para evitar gastos inesperados e adianta que a busca por seguros deve também aumentar. E só para você ter noção, com esse novo imposto que a gente vai passar a pagar agora, não mais os varejistas, um iPhone 6S de 16 GB sairia R$ 319 mais caro, enquanto um Galaxy S5 sairia por mais R$ 229 e o Moto G, terceira geração, ganharia R$ 89 extras em seu preço. É, meus amigos e minhas amigas, então corram desde já para adiantar as compras de Natal. Pois é, todo mundo está triste com a alta do dólar, mas eu vou indicar agora para vocês um artigo aqui embaixo que vai fazer pelo menos você arrancar um sorriso aí porque são os 15 melhores memes aí sobre a alta do dólar a R$ 4. Tem também um outro artigo interessantíssimo que é a análise do Moto X Style, então confere aqui na descrição. E para fechar, temos 52 cursos online gratuitos e em português sobre tecnologia. Tenho certeza que algum deles aí vai te interessar. Confere tudo aqui embaixo, beleza? Então é isso, muitíssimo obrigado pela audiência, lembrando de deixar aquele likezinho e também se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no TecMundo. Beleza? Muitíssimo obrigado, valeu e até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!